Vamos fazer Chico Buarque, né? Quem é que não gosta? Esse inimigo da pátria? Já teve, né, gente? Desculpa aí. Não pode ser nada. Não pode ser nada. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se supermodernizar. Ela só sabe escondida, que é pra ninguém reparar. Eu cultivo rastas e rindas, achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Faço-lhe um concerto de flau e não me desperta emoção. Ela quer ter astronauta crescer na televisão. Mais o tempo vai, mas o tempo vem, mas o tempo vem me desfaz. Mais o que é que tem? Ela só me guarda a despeito que ela só me lembra. Você tem mais o tempo, mais o tempo vem a desfaz. Mais o tempo vem, mas o tempo vem me desfaz. Olha o que é que tem? No lado esquerdo do peito, no fundo da liga me queda. Essa moça. Essa moça tá diferente Já não me conhece mais Está pra lá de pra frente Está me passando pra trás Essa moça tá na janela Eu me cansei de contar E agora está só na vela Vou tudo só pra quebrar Mas o tempo vai, o tempo vem Ela me desfaz, vamos ficar que tem Que ela só me guarda Despeito que ela só me guarda Desde aí, mas o tempo vai, o tempo vem Ela me desfaz, vamos ficar que tem Do lado esquerdo do peito Com vontade da me guarda Vamos aproveitar que o pessoal tá dançando E fazer então mais uma madrugada Então, que é bem gostosinha de dançar Vamos todo mundo dançar então, pra acabar, gente? Quem quiser subir aqui, dançar aqui nas beiradas Pode vir Ficotinho Ficotinho Dois casais que subir aqui vai ganhar um CD, cada um Nem assim Nem assim, hein, gente? Eles estão com comichão pra subir, mas estão vergonhos É pro clube Pra começar, né? Né? Ah A madrugada vem Formosa, mansa e densa Madrugada, mãe Imensa Imensa A madrugada, mãe Formosa, mansa e densa Antiguíssima Imensa Vem cá A noite Vem anunciar Que a dama Que a dama já vai desfilar Enquanto aí mudo estremado Em seu digado Vai nos embalar Um dia prestes a despertar Para consigo o sol Que vai desfilar Que vai desfilar A luz Do céu Esplendor Testemunhar Obelar Do que já se passou A madrugada vem Maurício Formosa, mansa e densa Madrugada, mãe Imensa A madrugada vem Formosa, mansa e densa Antiguíssima Imensa A noite Vem anunciar Que a dama já vai desfilar Em boa Imão De estrela Com o seu digado Vai nos embalar Um dia prestes a despertar Para consigo o sol Que vai ajudar A luz Do céu Esplendor Esse é o meu lar Do que já se passou Rádio É Rádio A luz É Tenta Pra Temer Cuidado Coho A noite vem a música Caramba, já vai desfilar Enquanto a irmã do estrelado E o seu gigante vai nos embalar Todo dia prestes a despertar Trago-se no sol que vai jorrar A luz do céu me esplendou Espelha o lar do que já se passou Caramba, já vai desfilar Caramba, já vai desfilar Caramba, já vai desfilar Caramba, já vai desfilar Caramba, já vai desfilar